E nós seguimos falando então da responsabilidade social. Durante todo o dia de hoje foi realizado o sétimo salão de extensão daqui da Fevale. O evento permite a socialização das ações comunitárias de extensão através de diversas formas de apresentação. O sétimo salão de extensão é um momento de apresentação, onde alunos, professores e outras instituições divulgam os resultados de projetos selecionados decorrentes de práticas comunitárias e extensionistas. Nessa análise classificatória, o principal critério ao trabalho está aderente às questões da extensão universitária. Depois que ele passa por esse processo, que ele está apto à apresentação, então a gente passa por uma análise de méritos, que são várias etapas. Uma delas é o mérito do resumo que foi inscrito, então toda a qualidade técnica e toda a relevância desse resumo. Uma segunda parte é a apresentação ou a desenvoltura do aluno em apresentar o seu trabalho. E a terceira parte é a modalidade em si, ou seja, o pôster, a qualidade do pôster, a qualidade da amostra e a qualidade do vídeo que foi produzido. A universidade possui 38 projetos aprovados que já são desenvolvidos com a comunidade. No sétimo salão de extensão, são 228 trabalhos inscritos, sendo 199 na modalidade de apresentação oral e pôster, 21 na amostra de extensão e 8 de produção audiovisual. A apresentação oral e pôster, ela consiste na apresentação, todos eles, de certa forma, né, claro, estão vinculados a uma ação comunitária, só que por modalidades distintas de apresentações. A apresentação oral, o aluno, ele faz a apresentação numa sala de aula para demais alunos, né, e expõe também o seu pôster referente a esse trabalho. A produção audiovisual, ela é um vídeo, então que foi elaborado a partir dessa ação comunitária, né, e aí é feito também, é apresentado aos alunos na sala de aula. E a amostra de extensão, ela consiste em um estande, e esse estande, ele pode, esse trabalho, ele é apresentado ou é um produto ou um processo oriundo desse projeto ou dessa ação comunitária. Vinícius faz parte do único projeto de extensão do curso de moda nesta edição do salão. Ele explica como o seu trabalho visa auxiliar a comunidade. E ele busca, então, capacitar mulheres e jovens nas áreas de modelagem, costura à mão e à máquina, e tudo com resíduos de doação de empresas e tudo, então ele tem esse fundo ecológico e dessa geração de renda também para as mulheres, então é uma coisa bem sustentável, bem social, assim. Sofia participa pela primeira vez da atividade, representando o Centro Integrado de Psicologia da FEVALI. Ela garante que a ação realizada auxilia o conhecimento, tanto para os participantes, quanto para aqueles que assistem. Acho de grande importância até para a universidade, né, porque daí a gente consegue vislumbrar a sociedade, consegue vislumbrar o que a gente faz, porque a gente atende pessoas da comunidade, né, então acho que isso é de grande importância para todos, para a comunidade, para nós estagiários, e também para a sociedade, para a universidade, para todo mundo.